E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente vai fazer quiz de Bridgertons, porque assim, né? Divertido... Divertido... E a gente aproveita e fala algumas coisinhas aqui, algumas consideraçõezinhas ali... A gente vai deixar o quiz que a gente vai fazer aqui hoje na descrição pra vocês fazerem também e aproveita pra deixar os resultados aí nos comentários pra gente ver também. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com os amigos. O link pra você comprar os livros dos Bridgertons tá aqui embaixo também, aproveita, apoie o canal. As nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e bora pro vídeo. A gente vai começar com esse quiz de quem é você em Bridgertons, porque é aquele básico que todo mundo tem que fazer pra começar um quiz. Ah, a gente tem que saber quem somos. Aproveita e já coloca aí o de vocês, tá? Os links dos quiz estão aqui embaixo, estão aqui embaixo. O nosso lema é ousadia, alegria... Eu acho que eu vou colocar inteligência pra mim. Eu acho que ou... Nada... Eu acho que é ousadia pra você, eu acho. Pode não ser uma pessoa ousada? Você me acha ousada? Tipo, você poderia ser mais. Agora, um ponto negativo. Romantismo excessivo, luxúria, petulância, indecência, rebeldia ou ser gentil demais? Eu acho que o meu... Tô tentando mudar isso na terapia. Mas eu acho que o meu é ser gentil demais. Isso daí não é ser ferro depois, né? Eu vou ser gentil demais. Eu vou ser gentil demais também, porque... A gente peca pelo excesso. A gente peca pelo excesso. É isso aí. Seu maior sonho é relacionado a amor, dinheiro, poder, conhecimento, família ou profissão? Eu acho que é a profissão. Por que como profissão é dinheiro? Uma coisa se relacionada à outra. Uma coisa se relacionada à outra. Eu gostaria de ser milionária pela minha profissão, entendeu? Entendi. É lógico a profissão também. Eu acho que é a profissão também. É o maior sonho, então. É, é. Escolha sua família preferida de Bridgerton. Ah, Bridgerton. Escolha uma série, uma série. Gossip Girl, Anne with Danny and Me, Elite, Emily em Paris, Lucifer, Stranger Things. Eu vou ter que colocar Stranger Things, né? Pra não assistir nenhuma dessas. Eu gosto mais desse gênero, tipo, de fantasia, ficção científica, assim. Eu vou pôr a Emily em Paris, então pode precisar. Você já leu os livros de Bridgerton? Sim. Ah, eu não terminei ainda, né? Você bota só alguns. Mas você dá quase. Você tá lendo da Heysen, agora. Bota só alguns. Bota só alguns. Olha que vai aparecer só um livro. Você acredita que seria da Realeza ou da Pleb? Realeza, meu bem. Se eu não acreditar em mim, quem é que vai? É verdade. É verdade. Eu acredito. Eu acredito. Minha filha. Eu acredito que eu sou da Pleb. Dá licença se eu sou uma Bridgerton. O que você acha desses figurinos de época? Eu, assim, o que eu acho, eu acho bonito. Mas aquela coisa que eu usaria no dia a dia? Não, mas eu não usaria no dia a dia. Mas eu acho que é um sonho meu. Porque às vezes eu fico pensando assim, tipo, meu, se Deus quiser um dia eu vou ser famosa e aí eu vou fazer uma festa à la Bridgerton, entendeu? E aí, tipo, todo mundo tem que ir vestido, tipo, de Bridgerton. E aí eu vou fazer festas com temas de livros, entendeu? Ah, você tem muito legal, né? Me convida. Eu penso, amiga, meu sonho é vestir um deles. Eu vou estar tendo que mais me usaria. Meu Deus, já apareceu a minha resposta. Eu sou a Penelope Feathery, então. E você? Sou o Farmo. Ah, amiga, gatíssimo. Você é alguém de opiniões fortes. Mas isso não significa que você não pode ser capaz de mudar de ideia. Benelope Feathery, então. Você é inteligente e não gosta de ser o centro das atenções. Será? Tem um canal? Prefiro a companhia de um bom livro a se casar por obrigada. Ah, isso é verdade. Com quem a gente vai se casar? Com quem Mari Ramos e Mayara vão se casar? Em Bridgerton. Você quer se casar com um homem, mulher ou tanto faz? Eu quero me casar com um homem. Eu quero me casar com um homem também. Você gosta de criança? Sim, não. Depende da criança. Eu gosto de criança. Eu gosto também. A maioria do tempo. Você gosta de ler? Sim. Eu gosto de ler também, Mariana. O que você mais gostaria de ver em seu parceiro? Responsabilidade, bom humor, sarcasmo, personalidade, caráter, gentileza, uma pessoa forte e emocionante. Gente, mas não dá pra gente escolher um só, porque o corpo perfeito seria tudo, né? Eu acho que personalidade, o bom humor e o sarcasmo, a gente é tão junto. Vamos focar no negócio. Eu acho que é bom humor, hein? Eu também acho que eu tô entre bom humor e sarcasmo, porque eu adoro o sarcastico. É muito bom. Eu vou de sarcastico. Eu vou de bom humor. Eu gosto de dia ensolarado, dia quente, nublado e nenhum. Mas na verdade eu gosto de dia frio com sol. Sabe quando tá tipo no inverno, ele tá bem friozinho, tá aquele solzinho assim, que me esquina um pouquinho, mas nem tanto. Eu entendo. Eu gosto daquele dia. Eu gosto de ensolarado. Mas eu vou colocar um dia ensolarado também. Você se considera engraçado, tímido, extrovertido, melancólico, mal humorado, inteligente, responsável e irresponsável. Eu me considero entre responsável e extrovertido. Eu acho que você é engraçado. Sim, também. Responsável, eu acho que é o meu, né? Eu sou a Violet. Eu vou casar com a Violet. Eu vou casar com o Colin. Mas eu falei que eu queria casar com um homem. Será que tudo bem? Ela é muito linda, né? Ela é. Por favor, eu ia fazer essa merda. Eu vou casar com o Colin. Eu sempre falei que o Colin era o seu amigo. Quase dois livros, né? O Colin, dois livros, galera. Quase dois livros. Eu vou colocar em um. Porque dia ensolarado eu gosto, mas eu prefiro dia frio com o sol. Com o sol. Não tá nenhum. Porque tá fora. Você me mata com o neto. Nossa, gritei, meu pai, que eu dormi. Anthony Bridgerton, agora deu certo. Eu queria cuidar com ele mesmo. Anthony Bridgerton. Responsável, tem tudo a ver comigo. É. A gente não ia ser aguentar muito. Mas qual personagem de Bridgerton mais combina com a sua personalidade? Eu acho que é o Anthony. O seu é o Colin. Com certeza. Você é o Colin de discreta, amiga. Mas... Menos a parte temperamental. Porque não é muito temperamental. Você é uma mistura de tudo. Você seria do Colin e da Barella. Como foi o nome dela mesmo? Eu esqueci agora. Eu acho que você faria... Eu tomo chá de cadeira. Não. Não. Eu acho que você seria... Eu acho que você escreveu o meu canal. Comece escolhendo uma opção de chá da tarde. Chá verde, chá preto, chá de capim limão, chá de camomila, early grey ou chá de bússia. Hum, vou escolher um capim limão. Eu vou escolher um camomila. Agora, um quitute para acompanhar. Meu amor. Nossa, amiga. Eu vou pedir na padaria como é aquele café colonial ali. Nossa, eu amo. Bom, croissant, cinnamon roll, torta de amora, eclair, cookie ou brownie. Eu vou de croissant. Eu vou de cookie, porque eu não comi brownie hoje. Agora, escolha um convidado para essa refeição. Eloise, Penelope, Daphne, Duque, a rainha ou Lady Violet. Ai, eu vou de Violet. Acho ela fofíssima. Gosto de conversar com ela. Sabe, todos os fofos. E se eu tiver uma boa relação com ela, o cara com qualquer mulher dele. É verdade? Eu não sei quem eu escolho. Vou escolher a Violet. Eloise, Penelope, a data animal tem muita... Eu acho que vou de Penelope. Penelope, dá pra botar as fofocas. Escolha uma mansão para chamar de sua. Albert Hall. Não, mentira, não tem amor. Não, acho que eu vou dançar do meio. Se bem que hoje eu pensei, acabei de fazer... Eu estava voltando aqui lá, passei numa casa que tinha uma fonte. Falei assim, eu preciso de uma casa que tinha uma fonte que tem um negócio para fazer o controle do carro. Ai, a Chiquérrimo. Eu vou nessa do meio aqui, porque eu acho que ela é mais moderna. Eu acho coisa moderna. Eu acho que eu vou fazer cheia de planta. Tá. E uma prioridade para sua vida. Amor, família, trabalho, independência, dinheiro ou aventura? Eu vou por amor. Eu vou por amor também. Amor. Escolha um título. Duque, Marquês, Barão, Conde, Visconde ou Imperador. Eu ia gostar muito de ser uma imperatriz. Você que é uma imperatriz? Eu vou deixar você com peça. Uma imperatriz. Eu acho que eu vou ser uma condessa. Por fim, qual dessas palavras melhor descreve você? Inteligência, determinação, preguiça, bom humor, lealdade e coragem. Eu posso te falar que preguiça. É uma das que estão me definindo no momento. Eu fujo dela. Mas eu vou por bom humor. Você é determinada, minha. Você é determinada. Você é determinada. Ai, já apareceu. Eu sabia. Anthony Bridgerton. Eu sabia que ia dar ele. É o que mais... É o que mais... Eu não sou tão chapa quanto ele. Amiga. Não, eu não sou tão chapa. Tipo, eu acho que ele é mais. Ele é mais... É que ele é caixinha. Você deu o que? Eloise Bridgerton. Eu não sei se eu sou muito parecida com ela. Ah, por que queria ser Eloise, tá? Ela me irritou um pouco na temporada, mas foi culpa dela que eu fui incontenível. A gente vai fazer o último, que é... Qual livro de Bridgerton você seria? Que é o mais importante. Que daí é o que rege nossa história. É o que? Mas a nossa história de amor vai se dar dentro dos livros. Ai, filho. Se não for o conde efeitiçado, qual desses elementos você prefere? Valsa, abelhas, baile de máscara, Lady Wilson, cartas, pônei? Pônei. Caça ou tesouro, sanduíche. Dá pra saber qual família seria. Eu vou no cartas. Eu vou em baile de máscara. Qual das casamenteiras da sociedade você prefere? Colin Bridgerton. Eu gosto mais do Leite de Amor. Eu também gosto mais do Leite de Amor, mas eu gosto de bailar. Escolha uma letra. Jeff. Eu sou... Eu sou... Eu vou de beijo de Benedito, amor. Você prefere mistério, aventura, romance e clichê? Romance e clichê. Fantasia ou ficção científica? Fantasia. Você prefere um protagonista misterioso, ousado, brincalhão, emburrado ou surpreendente? Eu acho que eu prefiro surpreendente. Eu vou pôr brincalhão. Qual desse tipo de arte você possui? Eu acho que eu vou pôr música, né? Tipo, não é puto. A gente é três também, mas tipo... Eu acho que o seu é mais forte, a sua som não, talvez nunca. Fica confiando e tal. Qual cor? Vermelho, amarelo, azul, lilás, perolado, prateado, violeta ou verde? Ou é azul ou é lá. Que é entre o azul ou violeta? Acho que é violeta mesmo. Deixa eu pôr azul. Eu vou pôr violeta, porque eu tô muito roxa. Ah, é nesse canal aqui, né, amor? Qual é mais do seu gosto? Rústico, elegante, de boa, hippie, patricinha ou certinho? De boa? De boa. Tipo, eu não quero ninguém muito taxado. Não, é, né, amor? De boa é engloba tudo na minha vida certa. Ah, não queria ser que não, amor. Um perfeito cabalinho. Por diante. Eu sou os segredos de Colin Bridgerton. Ah, mas não queria ser o Colin Bridgerton. Eu queria ser o Conde. Você quer fazer o Té? Não. Então é isso, galerinha. Deixa aqui embaixo quais são os seus resultados. Isso, deixa aqui embaixo pra eles me saber também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui sugestões também de coisas estranhas que a gente fazia, de coisas desse tipo. Se você quer ver mais esse vídeo sobre Bridgerton, tem toda uma playlist aqui no canal da Mar. Você pode passar a vontade de ver todos, sobre todos os livros, sobre a série que a Mariana, ó, que amor, tá com a boca, tá polêmico. É, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijo e até a próxima! Tchau!